Tales Lima, de 25 anos, marcou 15 gols em 10 jogos disputados na última edição do torneio europeu. Artilheiro da última UEFA Champions League de futsal, o brasileiro Tales Lima, de 25 anos, se prepara para a disputa da edição 2024-2025 que tem início na próxima quarta-feira, 23, em Balgrade, na Sérvia. Natural de São Vicente, no litoral de Espre, o fixo do Riga FC, da Letônia, foi o principal goleador do torneio na temporada passada, com 15 gols em 10 jogos, além de 8 assistências. A equipe do brasileiro foi eliminada no round final pelo Barcelona, atual vice-campeão da Europa. Há mais de 8 temporadas no exterior, Tales começou na modalidade aos 7 anos de idade, nas escolinhas de São Vicente. Com 15, ingressou no time do Santos, onde se destacou e chamou a atenção de Corinthians e Magnus, clubes que defendeu posteriormente no Brasil. Depois disso, em um intervalo de um ano e meio, despertou o interesse de clubes da Europa. Passou por Indústria e Santa Coloma, Cartagena e Ribeira Navarra, todos da elite do futsal espanhol. Em 2021, se transferiu para o AD Fundão, de Portugal, clube pelo qual marcou 33 gols em 44 jogos antes de receber uma oferta do Riga FC, que definiu sua contratação em 2023. Temporada 2023-2024. No último ano, Tales faturou os títulos da Copa da Letônia e da Liga Letã. Ao todo, foram 37 gols em 29 jogos, além do prêmio de MVP da Liga Local. Apesar do ótimo desempenho na Europa, Tales ainda não teve oportunidade na seleção brasileira, que recentemente conquistou o hexacampeonato mundial no Uzbequistão. UEFA Champions League O Riga FC entra em quadra pela UEFA Champions League na próxima quarta-feira, 23, às 8 horas, de Brasília, no Ginásio Sports Kicentar Vodovac, em Balgrade, na Sérvia. O adversário é o Força, da Macedônia do Norte. O Grupo 6 ainda conta com a equipe da casa FON Banjica e o Tigers Roermund, da Holanda. A competição conta com 56 equipes, somados os times que disputaram a fase preliminar. A partir da próxima semana, 32 times iniciam a disputa da fase de grupos, onde cada chave tem um país sede. Os classificados da primeira fase avançam a ronda de Elite League, por último, para a fase final, disputado em um país a ser anunciado pela UEFA. O torneio segue até maio de 2025. E aí